Santo anjo desbravador, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou, o mega divino, sempre com grave, com qualidade, e no talento, amém. Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando esse pontão no chão. Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando o seu rodão no chão Sentadão, sentadão, sentadão É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Dudu Vieira, PJ Oficial, Fluxo Produções Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Cyberdesigner Dudu Vieira Agora vai começar o combate Quica, 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 bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar no caute em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um beijo Vai tomar sua de bumbum Atlética de Medicina Desbravadores Chapecó, Santa Catarina Des Bedúc youth Leaf86 Chapecó Chapecó Descmado Descéns Trapecen Descmado 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 Foca Pra ter que ser Aos três jogas Jogas, joga o copotão Finaliza quando vai no chão Vai no chão Jogas, joga mais Vem, vem, joga Finaliza quando vai no chão EJ Gringo Gringo E mais EJ Dudu Vieira Dudu Vieira É que não sobrou Espaço Pra outro alguém Minha saudade só cabe No teu abraço No de mais ninguém Tenho dó De quem me conhecer agora De todo amor Eu tô jogando fora E qualquer um que bate Aqui nesse meu coração Não passa nem da porta Dudu Dudu Vieira Se essa boca não me caçou Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Se essa boca não me caçou Se esse abraço não fosse tão massa Nem de graça Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Nem de graça Marca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabo Sequência de toma Toma sequência de vapo Vapo de quatro eu jogo rabo De quatro eu jogo rabo Sequência de toma Toma sequência de vapo De pato eu jogo rabo Sequência de pato Eu jogo rabo Sequência de toma Toma sequência de vapo Vapo Se avisei Não se envolve no meu papo Não passou de um boato Pra você enlouquecer Eu te dei prazer Tu pediu prazer Agora o que eu posso fazer Eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher Toma vergonha na cara E vê se larga do meu pé De quatro eu jogo rabo De quatro eu jogo rabo De quatro eu jogo rabo Sequência de toma Toma sequência de vapo De quatro eu jogo rabo De quatro eu jogo rabo Sequência de toma Toma sequência de vapo De quatro eu jogo rabo De quatro eu jogo rabo Sequência de toma Toma sequência de vapo Vai, 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 digital. Oeste foi dominado, desbravador e seu machado. Fuda dela, 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 fuda dela. Se você ficar cansada, você desce e para um pouco. Fica uma vez, fica de novo, fica uma vez, fica de novo, fica uma vez, fica de novo. Se você ficar cansada, você desce e para um pouco. Você desce, 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 você desce e para um pouco. Fica uma vez, fica de novo, 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 fica uma vez, fica de novo. É verdade que o pio te comeu É verdade que o pio te comeu Não fala que é mentira Ele mostrou um vídeo seu Os seguem o baile Nós comandamos o baile É verdade que o pio te comeu 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 Desbravadores, Chapecó, Santa Catarina. E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. Só botar dona meu bem. Que se foda, vamos dali com os dois pés nessa porra. Eu fui dar um rolé, eu bebi. Eu cheguei com uma garra de batom na minha cara. Mais uma vez terminei com minha namorada. E dessa vez ela não tá verrada. Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas não qualquer um montão. Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas não qualquer um montão. Meu coração quer ela, mas não qualquer um montão. Oeste foi dominado, desbravador e seu machado. Tchau. Segura, olha assim pra trás Soca, santo, puta Toca, santo, toca, santo, toca, santo, puta Toca, soca, 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 santo, puta O que é triste, tá cantando O belo melodia O vale de favela O vítima é assim Aquece no cacete, farmacêutico Me chama de safado, puto, tá forte Aquece no cacete, farmacêutico Me chama de safado, puto, tá forte Aquece no cacete, farmacêutico Me chama de safado, puto, tá forte Eu sou no bem, a gente combina Até parece que isso não é ilusão Eu malvadão, te levo, bandida A visão é não ficar na sua vida Tu representa a caixota Eu represento capiroca Se joga, soca, santo, toca Sem sentimentos a gente segue Fora a parte que prossegue Pelo tacar, não para Tu representa a caixota Eu represento capiroca Se joga, soca, santo, toca Sem sentimentos a gente segue Fora a parte que prossegue Pelo tacar, não para Ai, 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 ai Me meia lua amarelo Jujiri lente eu vi Pra poder tampar a vista Radiofone, cara, coca, picadilha de aqui Ela logo se entrega Quando viu andim de peça Balantana, água rosa Bons seguem o baile Nós comandamos o baile Balantana, água rosa Em cima da cintura Ela logo se entrega Quando viu andim de peça Balantana, água rosa Em cima da cintura Ela logo se revela Quando viu pegar de pausa Balantana, água rosa Em cima da cintura Matheus PR Sempre na humildade Mas no talento Não errou nada, não Liguei pra te dizer Fiquei chateadão Mas não me fez sofrer Bateu na travessinha Mas deu ruim pra você O cria que não sofre Te faz sofrer Achei uma melhor E bolei o fininho E as que tava do seu lado Quer julgar pra mim E quer julgar pra mim Quer julgar pra mim Pois vale O que eu fico o apartments Suavinho Tranquilinho Quando ela joga o bundão Pois, volta pra subir balão Baladinha O lifetime Tranquilinho Quando ela joga o bundão Pois, volta pra subir balão Pois, volta pra subir balão Baladinha Suavinho Tranquilinho Então se ela joga o botão, põe bota-pa Olha o barulho do amor Olha o barulho do amor, querida Olha o barulho do amor Olha o barulho do amor, querida Arão, Caúilhão, sem puff, puff, solta gata Olha o barulho do amor 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 Comple todo Eagle Coba livre de rather toda 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 Aplética de medicina, desbravadores, Chapecó, Santa Catarina A putaria começa aqui Vem, 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 vem de sarinha, malandrinha, danadinha Que hoje eu vou pegar você e pegar sua amiguinha Vem, vem de sarinha, malandrinha, danadinha Que hoje eu vou pegar você e pegar sua amiguinha Vem, 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 vem Barra com balas, não tô respirando, acertando Barra com balas, pode, pode, sem panismo Lata na barra, lata na barra, lata na barra Lata na barra, lata na barra, lata na barra Me ligando com o meu bloco Lata na barra, lata na barra, lata na barra, lata na barra, lata na barra Me ligando com o meu bloco, já inventaram E também o core, a onda fora é Santuário, forte oito Arão, Caúilha, esse sim veio pra fazer a diferença Arão, Caúilha, esse sim veio pra fazer a diferença Arão... Mostra pro DJ Mimo que você é foguenta Mostra pro DJ Mimo que você é foguenta Senta, 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 se concentra Atlética de Medicina, a maior do Oestão O DJ Mimo sabe que você não vale nada O Tiguinho sabe que você não vale nada Pode ir rapaziada Encosta nela e sarra Encosta nela e sarra Encosta nela e sarra Sarra, sarra essa parada Encosta nela e sarra Encosta nela e sarra Encosta nela e sarra Encosta nele e sarra, sarra, sarra essa parada O DJ Mimo sabe como tu fica na balada O Tiguinho sabe como tu fica na balada Tá tarada, tá tarada, tá tarada, tá tarada É bola, pisco o olho e faz cara de safada É bola, pisco o olho e faz cara de safada O DJ Mimo vai mandar pra tu se ligar no pique O Tiguinho vai mandar pra tu se ligar no pique Terminei com a minha fiel, agora que eu tô livre Vou passar a noite com elas, lá na casa delas É tudo liberado lá, é tudo com elas Vou passar a noite com elas, lá na casa delas É tudo liberado lá, é tudo com elas O Oeste foi dominado, desbravador e seu machado Vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar com força Meio J.C.Z. Meio J.C.Z. Fez barracula quebrada, gritando bem estressada Me chamou de canalha e falou que eu sou lixo Ela apagou de otária, atitude isolada Até mais minha namorada, ela terminou comigo É dez doze, final de temporada Último mês do raro e eu fico exoteiro Vim na baixada, a chuva e mulheradei Eu tô facinho, sem aliança no dedo Eu tô facinho, sem aliança no dedo Ai que calor, ai que calor Na loirinha gostosa eu vou passar bronzeado Ai que calor, ai que calor Primeiro passo nas costas e depois passo no copo Ai que calor, ai que calor Na morena gostosa eu vou passar bronzeado Ai que calor, ai que calor Primeiro passo nas costas e depois passo no copo Primeiro passo nas costas e depois passo no copo Primeiro passo nas costas e depois passo no copo Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Diga o meu, diga o meu, diga o meu Me apresenta, sou DT, eu sou o seu papai Noel Meu presente é piroca e ela caiu do céu Cinco eitapos, dentro açúcar, cinquenta por cento mel Aplética de medicina, desbravadores, Chapecó, Santa Catarina Seu presente é piroca e ela caiu do céu Seu presente é piroca e ela caiu do céu De gompeu, de gompeu, de gompeu, de gompeu Pra doar no dia comigo viu que o T.T. é cruel Cinco eitapos, dentro açúcar, cinquenta por cento mel Seu presente é piroca e ela caiu do céu DJ Sizzé Os seguem o baile, nós comandamos o baile Seu professor está pinada e só relaxa Quando acende e faz massa Eu tô sedento, ela sedenta Tão demorou, vamo ver quem aguenta Vamo ver quem aguenta Tentou, 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 tentou me enganar Não quer mais parar Tu pagou pra ver Que dó de você Tão me enganar Não quer mais parar Tu pagou pra ver Que dó de você Tentou me enganar Não quer mais parar Tu pagou pra ver Que dó de você Não mexe com o R7 Que o menino é sagaz Não mexe com o VG Porque os moleque é sagaz Senta aqui e vai 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 Senta aqui e vai, senta aqui e vai Na ponto 30 do papai O Jorge já se prepara, tá tudo de bom Aquelas danças se acabam, esse mal é o som Olha, tá mais reparado e vai, na situação O Panas do Capuaba, é tudo de bom O grave que faz o tom, o beat tá tacto tom Elas gostam e aplavam, jogando, vou morar O grave que faz o tom, o beat tá tacto tom Elas gostam e aplavam, jogando, vou morar A cada cento e oitenta por hora, quando eu passei, elas olham Vixe, de R1, as nove, as se jogam Vezes moleque, são foda, fez o mundo da volta E quando eu acelera, as nove, as se jogam Atlética de Medicina, a maior do Oestão A cada cento e oitenta por hora, quando eu passei, elas olham Vixe, de R1, as nove, as se jogam Vixe, de R1, as nove, as se jogam Esses moleque, são foda, fez o mundo da volta E quando eu acelera, as nove, as se jogam A cada cento e oitenta por hora, quando eu passei, elas olham Vixe, de R1, as nove, as se jogam Vixe, de R1, as se jogam Esses moleque, são foda, fez o mundo da volta E quando eu acelera, as nove, as se jogam Vixe, de R1, as se jogam Vixe, de R1, as se jogam